Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso TJ Regional. E olha só o que nós separamos pra vocês. Roquevan vai cumprir prisão domiciliar por dois anos e três meses. Acusado de estupro na BR-422 é preso. Ex-policial é baleado e morto no bairro da Coab. São os destaques do nosso TJ Regional, que já está no ar. O Festival de Prêmios FACIM realiza a entrega de 10 mil reais. Pedro Gregório, o felizardo, é morador do bairro Palmares 2. E agora a gente vai conversar aqui com o seu Pedro Gregório. Seu Pedro, o senhor está emocionado porque esse dinheiro chegou num momento exato pro senhor, né? É, eu tenho uma casinha lá pra fazer. É bom que eu preciso fazer, né? E o seu morador do bairro Palmares 2? É, o seu bairro Palmares 2, 435. Eu moro aqui há 35 anos, aqui é bom. Agora o bairro lá pode fazer, o prefeito vai fazer. Ele vai fazer, se Deus quiser. Então pronto, nós vamos lhe passar agora o prêmio de 10 mil reais pro senhor fazer a sua casa, lhe ajudar lá com a sua família. A gente entende a sua emoção naturalmente que é um dinheiro que chega assim, né, fácil, né, rápido. Não, não é fácil não. Não é fácil? Eu não estou acreditando, o negócio que eu falo no nome da casa lá, eu não acredito não. Muito bem. Nós vamos lhe passar aqui agora o seu prêmio de 10 mil reais. É, o prêmio Facin. Então vamos agora pegar uma imagem dele aqui. Olha, 10 mil reais está nas suas mãos. Ele não está acreditando? Não está acreditando. Não está acreditando? Eu não estou nem acredito também. É seu, ó. Faça como o seu Pedro. É o seu Pedro? O seu Pedro. Adquira o seu Facin. O Facin está à venda por toda a cidade. No próximo final de semana, no próximo domingo, a gente quer você aqui na TV com a gente. Para receber a tua voz do quarto tempo. Muitos anos de vida para todos vocês. Muitos anos de vida para vocês. São todos novinhos, né? E o senhor vai continuar comprando o Facin? Não, eu agora... É bom. É a gente experimenta. Esse jogo, esse jogo, esse jogo na carraloteca aqui, eu ganho. Até nunca ganhei quadro. Mas até eu ganhei em conta. Então agora a gente já vai falando sobre esse prêmio de 10 mil reais, que era um prêmio que todo mundo estava esperando, né? E saiu para uma pessoa que realmente está precisando disso, que é mais importante. Pois é. A ideia do Facin é exatamente essa. E histórias como a do seu Pedro a gente vai ouvir muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Parabéns, seu Pedro. Quero você na TV. Se você estiver aqui com a gente, é porque você ganhou um bom prêmio. É facin ganhar, é facin participar, é facin ajudar. Vem para o Lions. Esse é o sorteio de Tucuruí Brilho Branco. Alô, Tucuruí. Quero fazer mais 54 ganhadores nessa semana. Eu quero vencer comigo. Eu estou saindo, cara. Tchau. E eu não estava nem... Eu estava lá em casa e a mulher estava coisando uma casinha lá. Uma meninazinha deixou a mãezinha, interessante. Aí a meninazinha me coisou todinha lá. Aí, olha o seu Pedro, você ganhou. Fala o nome da casa, o nome da casa é 125, o nome da casa. Para mais dois. Não, se eu acredito, não. Não estou nem acreditando. Não estou nem acreditando. Não estou nem acreditando, porque já estou aqui com ele na mão, né? Mas, se Deus quiser, eu vou jogar de novo. Eu jogo de novo. É certo. Então, pronto. Aí o seu Pedro muito feliz, emocionado. E você pode também se emocionar, porque você pode comprar facin em qualquer ponto da cidade e ficar feliz da vida, assim como o seu Pedro. A gente vai se despedindo por aqui. Famílias e amigos vão realizar um bingo para tratamento de uma criança que está com dilatação renal. A gente conversa agora com a Keila Dias para falar sobre esse bingo beneficente que acontecerá neste domingo em prol do tratamento do pequeno Heitor. Keila, fala para a gente por que essa iniciativa. Tivemos essa iniciativa, os amigos e familiares do Heitor, devido a uma doença rara que foi diagnosticada ainda na barriga da mãe dele, uma dilatação renal. E, de acordo com o médico, em última consulta, ele precisa fazer, porque vai ser necessário entrar em uma cirurgia. E esses exames têm na rede pública, porém é uma longa espera. Então, a família preocupada com a saúde do Heitor, antes que ele viesse a fazer uma criança de 4 meses e com o tempo venha a ter um agravo na saúde dele, então foi necessário o médico, por recomendação médica, que se fizesse logo esse exame, uma dilatação nos dois rins do Heitor, tão pequeno. E a família, então, decidiu fazer essa mobilização, para fazer pela rede particular e tentarmos ali agarir fundos para fazer o exame do Heitor. Agora, como fazer para adquirir as cartelas aí do Bingo? As nossas cartelas, elas estão sendo vendidas a alguns pontos da cidade, né? Haja visto que você pode se dirigir até a recepção da Rádio Floresta, é o ponto mais certo que a gente está indicando. Também tem ali em Céu, na Praça do Rótere, ali na Focom, na 7 de setembro também. E temos também na gráfica, design gráfica também, a gente está com pontos de venda e qualquer um de nós pode estar nos procurando também. Vai ter no dia também a venda de cartelas. O valor da cartela é R$10, um valor tão pequeno, diante de uma causa tão nobre, né? E ainda pode concorrer a prêmios. E isso nós temos ali cinco prêmios, né? A qual vão estar concorrendo, além do que vai estar concorrendo também na cartela, nós vamos ter premiações de prêmios no dia do Bingo, vários sorteios de brinde, vamos estar com comidas, vendas de comidas também. E vamos também estar ali com o musical vivo e um momento agradável, né? Em prol da vida do Heitor. Tá certo, Heitor. Obrigada. Então tá certo, colabora e você tá bem aí com esse tratamento. O Bingo será neste domingo, a partir do meio-dia, no Forte Clube. O juiz eleitoral Rafael da Silva Maia rebate as declarações de Roquevan sobre não ter sido notificado para cumprir pena alternativa. Roquevan vai cumprir prisão domiciliar. O juiz eleitoral Rafael da Silva Maia dá detalhes sobre as prisões de Roquevan Silva e Maria Zenaide, realizadas nesta semana em cumprimento de mandado de prisão. O réu Roquevan foi condenado a pena de dois anos e três meses de prisão por ter praticado crime eleitoral e, em seguida, por não ter recorrido, passou-se a parte da execução penal. Essa pena foi substituída por penas restritivas de direito, que é uma pena de prestação de serviço à comunidade e uma pena de multa. Ele foi intimado a comparecer em uma audiência perante a justiça eleitoral e compareceu. Nós temos aqui o termo de audiência e a assinatura dele, no qual ele comparece à audiência e ficou ciente nesta audiência de que deveria se apresentar para iniciar o cumprimento da prestação de serviço à comunidade. Então, ele não precisava de uma outra intimação ou de uma outra notificação. Ele já estava ciente, conforme se vê aqui no texto da audiência, que ele deveria comparecer imediatamente para iniciar o cumprimento da pena. Certo. Ele também alega que foi ao cartório para pegar os boletos e ser informado sobre o local de onde ele deveria comparecer para prestar esses serviços. Ele chegou a ser notificado? Ao contrário do que ele está alegando, o que a gente verifica no processo é uma certidão do chefe de cartório que diz que em 7 de fevereiro de 2017, passados três meses já da audiência, o réu Roquevan não compareceu a este juízo para início do cumprimento da pena. Ou seja, durante os três meses que seguiram aquela audiência, ele em nenhum momento compareceu à justiça eleitoral para início da pena. Nesse momento, a decisão foi no sentido de que não cabe mais a prestação de serviço à comunidade e sim agora o cumprimento em regime aberto. Ele foi colocado hoje em regime aberto, com prisão domiciliar. A questão de ter ou não residência fixa, ela não importa já nessa fase do processo. O fato é que ele passará a cumprir a pena dele em regime aberto, prisão domiciliar, em que ele tem algumas restrições ao seu direito de liberdade, precisa se recolher em casa durante o período noturno, não pode viajar por um determinado período de tempo. Se ele cumprir esses requisitos durante o período da sanção, durante os dois anos e três meses, a pena dele é extinta, ele cumpre o que ele deveria à sociedade. Se por acaso ele não cumprir algum desses requisitos, qualquer deles, ele é regredido ao regime semiaberto e passará a cumprir a pena dele no presídio aqui de Tucuruí. A Mariselaide tem uma situação semelhante, ela também deixou de comparecer para o cumprimento da sua sanção e foi designada uma audiência semelhante, uma audiência de monitória, para a colocação dela no regime adequado, que provavelmente vai ser o regime aberto também. Essa audiência foi marcada para a próxima semana. A Polícia Civil realizou a prisão do suspeito do caso de estupro ocorrido na BR-422. O acusado teria praticado o mesmo crime no município de Mujú. De acordo com a delegada Marisol Vasconcelos, Jonathan da Conceição Correia, de 33 anos, foi preso por roubar duas mulheres no último fim de semana e foi apresentado na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí. Logo em seguida, também foi reconhecido pela vítima do caso de estupro ocorrido na BR-422 no início deste mês. O crime inicialmente, como nós falamos, seria difícil de elucidação para identificar esse indivíduo, porque foi um crime praticado no lugar ermo, deserto, que é ali na área da BR-422, no dia 3 de junho, por volta de 21 horas. Então nós não tínhamos ali acesso a câmeras, enfim, nós não conseguimos. E como estava escuro, a vítima não tinha como fazer o retrato falado desse indivíduo. Mas ela, ainda assim, ela falou de características físicas, cor da pele, idade, algumas características marcantes que ela notou, inclusive a voz dele, ela falou sobre a voz dele. E nesse último sábado, esse indivíduo voltou a agir naquela mesma região ali da BR-422 e praticou o roubo contra duas moças, duas jovens, e levou os celulares dela, subtraiu os celulares dela. E uma delas rastreou esse aparelho celular e, após obter a localização desse aparelho, foi até a 15ª seccional urbana de Tucuruí, onde pediu apoio de policiais civis. Esses policiais civis foram até o local, que é no bairro Beira Rio, e na manhã do domingo conseguiram prender esse indivíduo, Jonathan da Conceição Correia. Ao chegar ao local com os policiais, a vítima do roubo desse último sábado o reconheceu de imediato como sendo o autor do delito. Então, ele foi conduzido até a seccional, onde a segunda vítima também o reconheceu. E como eu quero até agradecer aqui a dirigência da equipe da 15ª seccional urbana de Tucuruí, que atentou para as características do indivíduo que praticou o roubo no dia 3 de junho. que praticou o roubo e o estupro. Então, como eles viram que as características batiam, que o modo operante desse indivíduo era muito parecido, a forma como ele agiu era parecida, como ele agiu no sábado, eles entraram em contato com a vítima, levaram até a seccional, e lá ela reconheceu o Jonathan como sendo o indivíduo que praticou os delitos contra ela no dia 3 de junho. Ainda de acordo com a polícia, Jonathan tem passagem por crime de estupro em Moju, de onde é natural, mas residia atualmente em Tucuruí. Nós apuramos, ele respondeu por estupro em Moju e já tinha cumprido a pena e estava em liberdade. O acusado já foi transferido para o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí e permanece à disposição da justiça. A gente viu que o perfil da vítima deles é a mulher, e acho que por conta da questão da fragilidade em relação à complexão física dele, que o homem geralmente tem mais força, e as mulheres acabam sendo mais vulneráveis a esse tipo de delito. O preso deverá responder pelos crimes de roubo e estupro. Se condenado à pena máxima, pode chegar a 25 anos de prisão. Ele vai responder, além do crime de roubo que ele cometeu no sábado contra as duas vítimas, ele vai responder também por estupro e roubo majorado contra essa vítima do dia 3 de junho. Um indivíduo foi detido por populares no bairro Beira Rio após roubo de moto e um ex-PM, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, é assassinado em Tucuruí. Nesta quinta-feira, um elemento foi detido por populares após um roubo de uma motocicleta no bairro Beira Rio, em Tucuruí, e foi entregue a uma guarnição da polícia militar que posteriormente apresentou o acusado na 15ª seccional urbana de polícia civil. Lembrando ainda que na última quarta-feira, em que dois elementos trafegavam em uma motocicleta e roubaram uma loja de semijóias no bairro Santa Isabel, em Tucuruí. Os meliantes saíram levando diversos objetos. Um deles, Márcio Simões Farias, foi baleado por uma pessoa desconhecida que estava passando no local. O outro elemento, Tiago da Silva Costa, foi detido por populares e entregue à polícia militar. O assaltante baleado foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Tucuruí e nesta sexta-feira já foi apresentado na delegacia. Todos os presos permanecem à disposição da Justiça. Foram presos, inclusive com a ajuda até mesmo da própria população, o que muitas vezes não é recomendado, dois assaltantes que haviam acabado de sair do presídio deste município, os quais, após terem consumado os crimes de roubo, já se encontram devidamente autuados em situação de flagrante delito e agora irão ser recolhidos ao estabelecimento prisional local. Um revólver calibre e munições foram apreendidas. Os objetos roubados foram recuperados, inclusive uma motocicleta. De acordo com a Polícia Civil, o proprietário do veículo já foi localizado e foi confirmado que a moto havia sido roubada. A equipe policial continua investigando o caso e fala sobre a suspeita de participação de mulheres. O proprietário já compareceu, a já vista que a motocicleta utilizada pela dupla de assaltantes era roubada e a Polícia, inclusive, já investiga, a Polícia Civil já investiga a possível participação de outras pessoas, ou seja, inclusive de mulheres, na consumação do referido crime como forma de estarem prestando apoio necessário à verificação e existência de joias ou não no local do fato para que, posteriormente, pudessem ali ter acionado os assaltantes para que ambos viessem a entrar e ingressar naquele estabelecimento vítima de crime de roubo. O ex-policial militar, Arnaldo Adriano Brito Costa, de 44 anos, foi atingido com disparos de arma de fogo na madrugada desta sexta-feira, no bairro da Coab. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Tucuruí, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pela manhã. É, 2h50 ligado para cá, informando que próximo do viaduto tinha acontecido um baleamento. As viaturas se deslocaram para lá e tinha um rapaz jogado no chão e foi reconhecido. Ele é ex-policial militar, ex-presidiário, ele matou um cidadão aqui e vivia no mundo do crime. Ele levou 4 tiros e foi levado para o Hospital Regional e 5h40 da manhã havia óbito. O sargento Ronaldo explica que o ex-policial Adriano foi expulso da corporação por má conduta. Infelizmente ele se envolveu com o mundo do crime, com o mundo das drogas e foi expulso da polícia. De acordo com a polícia militar, a motivação do crime ainda é desconhecida, mas pode estar relacionada com o envolvimento com o tráfico de drogas. Provavelmente envolvimento com drogas, deve ser acesso de drogas. Até agora ninguém falou nada, ninguém viu nada. As pessoas ouviram 4 tiros, mas ninguém viu quem atirou. Alguém já foi preso? Por enquanto não, foi feito busca no local lá, mas não foi encontrado ninguém. Já vi isso aqui, era de madrugada e ninguém estava na rua. Ainda de acordo com a polícia militar, este caso não teria nenhuma relação com a tentativa de homicídio contra um também ex-policial neste mês no bairro da Coab. Não, não, tem uma coisa que não tem nada a ver com a outra aí, por enquanto não. Assim nós vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional. Uma boa noite a todos vocês, bom final de semana e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir.